Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Bíblica Acadêmica, eu sou o pastor Paulo e hoje nós estamos aqui com essa belezinha aqui, Apóstolo Paulo, Vida, Obra e Teologia, mais um vídeo daquele para uma breve visualização do material em sua forma estética e externa, dar uma olhadinha no índice, se você se interessa, ajudar você a tomar a decisão se compra ou não compra. Esse aqui é do Jürgen Becker, com a editora Academia Cristã e a editora Efatá, é uma obra alemã, Apóstolo Paulo, Vida, Obra e Teologia, Jürgen Becker, se você se interessa em ler aí a sinopse, você dá uma pausa e pode estar lendo aí. É um livro de cunho acadêmico, se você se interessa por esse tipo de material como eu, você que quer sair lá daquela escolinha infantil, quer deixar de beber o leite ou já serviu na hora de deixar e quer algo mais sólido, mais rígido, como a gente fala aqui no nosso lugar, você já quer um feijão com mocotó, quer sair daquele letinho, quer uma comida mais forte, esse é o material, tá bom? Páginas amareladas, vamos ver aqui o número de páginas, setecentas e três páginas. Vamos dar uma olhada aqui no início, você já viu aí a lombada, já viu o miolo do livro, dá para ter uma noção de mais ou menos como o livro é. Dá para ver todos os detalhes, quero que você veja todos os detalhes do livro, você tem uma noção aí, mais ou menos a grossura do livro, pelo meu dedo. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro. É capa broxura. Folha de rosto, ano de 2020. Ficha catalográfica aqui. Índice geral. Você dá pausa aí. Vai estar lendo. A obra é fantástica. Pausa aí no vídeo para você conseguir ler. Vamos lá. Vamos lá. Pelo índice você percebe que a obra é de cunho acadêmico, não é uma obra simplória. A estrutura do índice é muito bem detalhada. Temos a apresentação aqui, edição brasileira, prefácio, introdução. Então, e a partir da página 19 já começa o capítulo 1, testemunho sobre Paulo no cristianismo primitivo. E eu me interesso muito por essa questão de cristianismo primitivo, porque a gente sai do nosso dogmatismo eclesiástico e passa a entender a Bíblia no seu tempo, na sua forma primária. Olha, os escritos, Paulino, você vai entender ele no seu miolo, no seu âmago, no seu princípio. E isso é bom. Então, é maravilhoso. Esse aqui foi mais um vídeo daqueles, para ajudar aquelas que precisam dar uma visualizada no material aí. Já tem pessoas que estejam lendo aí no YouTube, lendo o sumário, lendo algumas páginas, mas não mostram o livro em si. Eu tenho certeza que muitas pessoas se interessam não só no conteúdo, mas também no aspecto físico, interno e externo do livro. O tamanho do livro, quer imaginar o tamanho da lombada e isso é importante. Olha só, a descrição acadêmica aqui do autor. Jürgen Becker nasceu em 1931, estudou teologia em Hamburgo e terminou seu doutorado em Heidelberg. Acho que é assim a pronúncia. 1961. Desde 1969 é professor de Novo Testamento e judaísmo em Kiel. Kiel é conhecido por seus numerosos artigos sobre João Batista e Jesus. Kulã, a ressurreição dos mortos no cristianismo primitivo e no comentário do evangelho de João. Então, fique com Deus, que Deus te abençoe e deixe o seu comentário, se inscreva, compartilhe e deixe o seu joinha aí para nos ajudar com esse trabalho.